Esse é o tocador de pulso com escala cromática. Ele iniciou com uma vinheta e ao final dessa vinheta ele executou um intervalo de uníssono, que é... significando 1, que é esse primeiro sketch com esse nosso módulo BotPot LED GL. Bem, ele está aqui em modo pausa, então nada interfere aqui nesse potenciômetro, mas se eu apertar aqui uma tecla, esse primeiro botão aqui, ele começa a emitir um pulso. Se eu apertar o botão 1, esse botão da esquerda, ele fica mais lento. E se eu apertar o botão da direita, ele fica mais rápido o pulso. E se eu apertar o botão da direita, eu não entendo nada de diferença. E aí 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 voltar na pausa eu aperto os dois botões ao mesmo tempo aí volta para o modo de pausa